Caramba, mas aí, mano, será que o meu nariz vai ficar... Caraca, frango! Mano, olha só o tipo de... Oh! Valeu, rapaziada! Primeiro, quem tá falando é o Inê e... O frango! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez eu tô com o meu nariz de volta, mano... Caramba! Faz tempo, hein? Faz tempo, faz tempo. Na verdade, no vlog de hoje eu já tava sem o nariz, agora já tô com o nariz de volta. Isso sai no vlog de amanhã, que é mostrando como ficou o meu nariz. Porque aqui não dá pra vocês verem direito, sabe? Mas, assim... Tá inchado, hein? Não, não. A gente foi na doutora e tal. Fez a cirurgia na gente. Na gente do Minho, no caso. Pra ver tudo. Então, tipo... Nossa, mano, não tem muita coisa pra contar. Não vou dar spoiler, não. Enfim. Tudo no vlog de amanhã. E é o seguinte, mano. Vídeo de hoje, bangão. Nós vamos reagir às cirurgias plásticas mais impressionantes. Como eu fiz essa cirurgia no nariz, nada melhor que a gente reagir às cirurgias mais impressionantes do mundo. Não é verdade? Vamos ver se alguma delas ficou tão boa quanto a minha. Nossa. Vamos ver se tem melhor, hein? Tá, frangão, vamos lá. Vai, pega logo o fone. Toma aí. Bora. Deixa eu pegar logo o meu fone. E vamos ver as cirurgias plásticas mais impressionantes que teve até agora. Detalhe, esse vídeo não é meu, tá? Esse vídeo é de outro canal e tal. Os vídeos de novo estão na descrição. Nossa. Meu Deus, que menina linda. É, e aí ficou... Ó, uma japonezinha. Ficou bonita. É. Arrumou, pelo menos. Não, arrumou tudo. Vamos ver as cirurgias plásticas mais impressionantes. Ué, como assim? O quê? Nossa, era um homem. É, era um homem, frango. Caraca, era um homem. Olha. Cara, parece mulher mesmo. Nossa, mas... É, nasceu pra ser mulher. É realmente muito igual a mulher. Olha. Caraca. Mano, não tem nada a cara de um homem, véi. Ai. Ai, eu odeio isso, véi. Eu odeio agulha. Eu também odeio agulha. Nossa. Quê? Mano, ela mudou de identidade e tudo. O rosto, tudo. Nossa, olha a diferença, frango. Mudou muito. Caraca, mano. Virou mais nova. Mano, ficou bem mais nova. Isso porque ela devia 3 milhões de dólares, véi. Caraca. Caraca. O quê? O quê? Pera, pera. Era uma mulher? Cara, olha isso. Meu, ela é mais forte que eu, cara. Cara, ela é mais forte que a gente. Ela, eles. Caraca, é muito forte. Caraca, olha isso, mano. Nossa, tem barba. Tem mais barba que eu. Olha isso, frango. Tem barba. Uma mulher... Era uma mulher e tem bem mais barba que nós, véi. Olha isso. Barba do lado, aqui em cima. Caraca. Mano, não. Não, mas até agora não teve nenhuma de nariz igual. Ah, que isso? Dois anos depois, iniciou os tratamentos com o cirurgião Matsuo-facente. Nossa, cirurgião. Caraca, frango. Mano, olha essa diferença. Mas olha a diferença, véi. Pra dentro os dentes dela era diferente. Nossa, olha isso. Nossa, frango. Nossa, mudou tudo. Até a cara dela mudou. O rosto dela mudou pra outra pessoa. Nossa. Que muda, mano. Que muda as coisas um pouco. É incrível que se ninguém falasse que ele nasceu uma mulher, muitas pessoas jamais perceberiam isso. Ele fez a retirada dos seios e do útero. No entanto, optou por não fazer a cirurgião. Frango, era uma mulher. Cara, não, pera. Esse cara forte. Era uma mulher. Frango, olha isso, cara. Tá, a cirurgia é uma coisa muito bizarra. Caramba, mano. Ele era uma mulher e agora é um homem de barba e tudo. E barba e tudo. Caramba, que diferente, velho. Caramba, mas aí, mano. Será que meu nariz vai ter ficado bom assim também? Ah, vai. Melhor que tá isso aí. Ah, caraca, mano. Galera, a gente poderia fazer um vídeo, né, comparando meu nariz antigo com meu nariz novo. Meu nariz antes da cirurgia e após da cirurgia. Ah, tá vendo aí, galera, mano? Meu nariz novo. É, é, porque uma nariz é diferente agora, né, velho? Ué, não é a mesma coisa que essa. Acho que uns 40 dias. É. Enfim, isso aí entra em detalhe no vlog de amanhã. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Essas aqui são as cirurgias mais impressionantes que a gente achou, tá ligado? Tipo, nenhuma aparece com a minha. Eu pensei que ia ter alguma coisa com a minha, mas essa é uma cirurgia, tipo... É, droga de sexo. É. Eu pensei que ia ter alguma impressionante, mas tipo, é só cirurgia diferente, tá ligado? Nada a ver com a minha. É, tipo, cirurgia que, mano, a mulher que devia 3 milhões de dólares e mudou com o rosto... Ah, cara, ela mudou o rosto inteiro dela. Vocês acham? Vocês acham que é possível fazer isso, velho? Tudo certo, cara. Você tá precisando. Eu vou terminar o vídeo antes que eu esmoice, cara. Tchau, falou, fui.